Então, as mudanças e as mudanças que aqui foram feitas. Isto é um exercício. Os exercícios não correm bem nem correm mal. Cumprem ou não os seus objetivos. E este cumpriu nem os objetivos a que se propunha. Ver, ouvir, fazer é talvez a melhor forma de aprendizagem. Foi isso que aqui foi feito. Estão identificados claramente um conjunto de aspectos de ordem táctil e de organização que estão e melhoraram muito nos últimos anos e isto foi visível. Há outros aspectos, há outras dimensões relacionadas com aquilo que fizemos que merecem alguma reflexão, instituição de novos procedimentos outros que não existem por esse sentido junto e de sua concretização. Este é um exercício e é uma proposta extremamente difícil e complexa. nós tivemos um espaço muito reduzido, num ambiente que não é o nosso ambiente normal, em termos de uma grande educação, ter que responder simultaneamente a um conjunto grande do ponto de vista da execução, do ponto de vista da organização, a um conjunto de desafios, como eu dizia, extremamente complexos. Foram percebidas algumas dificuldades, não tanto ao nível da manor, não tanto ao nível de execução, mas ao nível da organização. Estamos esperando o ambiente que nós estamos habituados. Juntar do mesmo sítio, pré-hospitalar, apoio de ciclo social, navegação e evacuação, como vai acontecendo em ambiente marítimo, simulação de um objeto suspeito, mais o apoio do ciclo social e conseguir gerir isto num teatro de operações, que é diferente daquilo que temos prática, é extremamente complexo, vai de certo obrigar-nos a fazer algumas reflexões. A terminar, da minha parte, queria deixar um grande agradecimento, os parabéns a todos aqueles que idealizaram, planearam e executaram este exercício. Estão todos, todos, parabéns e todos, todos se devem sentir orgulhosos daquilo que foi feito aqui nas últimas horas. Este foi um excelente exercício, foi um exercício que cumpriu os objetivos que se propunha e os objetivos também é avaliar onde são as áreas que temos que atrevir e onde temos que melhorar. Como dizia o Marco, o simples facto de haver o atrevimento de fazer é, já por si, digno de mérito de vocês, de onde estiveram. A todos, a plana de estritar, não se a pessoa não vai me igualizar. Mas, portanto, manda-os a ver o seguinte, manda-me a pôr o Marco. Eu mando o meu filho falar com o mestre, para saber o que é que ele deu lá a fazer. Oh, parou, 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 está tudo estragado. Acho que vai estar com o teu pai ao brimbo. Eu já sabia que a conclusão é a que seria esta pessoa. Professor, para destritá-los, parabéns, a todos aqueles produtos que foram ao qual foi o jacto. E vou passar a palavra ao seu vereador, a quem agradecemos muito também mais esta oportunidade para encerrar, efetivamente, este país.